Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui. E, galera, sim! Nós vamos jogar, pela primeira vez, Kazan, The First Berserker. Galera, tô muito feliz, tô muito contente. Agradeço a empresa responsável, né? A Nipple responsável pelo game. A assessoria também, que nos fez o convite pra que a gente pudesse jogar o game, uma versão antecipada. Essa é uma demo que ela vai estar disponível, se eu não me engano, ainda na próxima semana pra mais pessoas poderem testar, né? No PlayStation e também no Xbox. E eu tô testando ele aqui em antecipado, ainda antes, né? Dessa demo que vai ser liberada. Então eu agradeço demais essa oportunidade. Esse é um game que eu confesso pra vocês que eu tava muito, tipo, muito hypado pra poder testar, muito curioso. E eu nem acreditei quando chegou pra mim o convite. Então, sim, eu agradeço demais pela oportunidade. Bom, só tô vendo aqui se tem algumas coisas. Ele tá tudo em inglês, tá, galera? Não vai ter nada em português nessa build, pelo que me falaram. Então, vambora! Vamos lá, que eu tô curioso, tô animado e quero ver. Nossa, mano! Primeira vez jogando o game, vai ser demais. Bora! Só vamos! O imperador sentenciou o grande general Kazan e Osma e foram punidos por crimes. Convicto de traição, Kazan... É, mano, os caras foram torturados porque foram títulos como traidores, pelo jeito, né? Caramba, mano! Que coisa linda, velho! Tava tão animado pra ver esse game, cara. O design dele, a escolha artística, é muito linda. É, galera. É um espírito falando, que encontrou o nosso... nosso guerreiro. Lâmina Fantasma, o nome, pelo jeito. O que eu ia falar, galera, é que mais um game, né, oriental, chegando com tudo, velho. Os caras tão muito bravos. O que eu ia falar, galera, é que mais um game, né, oriental, chegando com tudo, velho. Abraço. Até que, enfim, uma forma física. Olha aí. Mano, começou. Mano, como tá bonito, velho. Um corpo, até que, enfim, um corpo. Desse aqui a gente gosta. Cara, olha isso. Eita, que o bagulho tá bonito demais. Puta merda. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Opacidade. Estava 100%, né? Vamos ver se muda alguma coisa. Vamos ver. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O seu corpo é nosso agora Não, não liga a luta Não, não lute O seu corpo Nós precisamos disso Você nos ouve? É nosso agora Cai fora Fora É galera O espírito pegou o corpo do nosso amigo aqui mesmo Não, pare Vamos lá Você vai ser um lutador Bicho brabo Eu acho que não tem configuração Não está galera Ahn... O que é isso? O que muda? 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 Você mesmo quer morrer? Essa build é em desenvolvimento, tá, galera? Então tem drop de flame, pelo jeito. O seu corpo está completamente curado. O poder da morte não pode com você agora. Você sente isso? A energia do Netherworld. Está fluindo através de você. Agora, junte-se a nós. Eita, bexiga. Irmão. Agora nós está bravos. Beleza, ataque. Ataque fraco, ataque forte. Se eu segurar, ele mete um ataque carregado. Beleza. Estamos com o bicho solto agora. Vamos embora. Para alocar no personagem. Beleza, é o R no inimigo, né? Olha lá. Ah, LB defesa. E tem o parry também. Tá bom. Ok. O que é que nós conseguimos aqui? Vamos lá. Vem, é que eu quero ser perrudo. Vamos lá. Ah, oh. Sentiram? Sentiram o parry ali, ó? Olha, rapaz. O Leo é perrudo demais. Peraí. Ah, aqui é o... Tá bom. Nossa, foi para 10 frames agora. Beleza. Ahn... Tá, beleza. O dojo, ok. Vou acabar com esse cara primeiro. Porque ele é folgado. Eita, mano. Olha o que rolou. Nossa, cara. Ah, eu tenho... Ah, eu tenho esquiva perfeita também. Ó. Maravilhoso. Beleza. Inventário, arma. Olha aí, cara. As armas... Aparente o jogo, ele não tem pausa. Tá vendo lá? Mano, é um Souls... Um estilo clássico. Eu só quero ter certeza... Se... Eu não tenho... É, cara. O que é isso aqui? Deixa eu ver... Ok. Arachnofobia. Olha aí. É... Elmo... Elmo nas cutscenes. Bom. Vamos lá. Ah! O ataque silencioso. Ó. Tem uns ROL ali. Vamos quietinho. E qual botão? Não. Era o outro botão. Sem dúvida era o outro botão. Mas ali era pra eu usar o finalizador, né? Eu não prestei atenção. Tá bom. Cara, tá bonito. Rain match. Vem, amigão. Alguns ataques... Pode... Ok. Quebrar a instância do inimigo. Tá. Tá vendo que eles têm uma barrinha ali embaixo, ó. Opa. Já ganhamos um bagulho aqui. Tudo que eu for pegando eu vou pondo, mano. Braço de gladiador. Ah lá. Já estamos braçudos. Vambora. Lanterna de mana. Olha. Ok. 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 Uma lágrima. 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 Pegue. Você precisa. Ela vai te dar forças. Agora você também vai ouvir a memória dos mortos. Tá. É a lâmina. É a bonfire. Que bonito, velho. Olha aí. Que bonito, cara. É a bonfire, galera. Do jogo, ó. E aí a gente pode fazer upgrade. Cara, é Souls, 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 bicho. Olha lá. Mesmo esquema do Elden Ring, ó. Tá bom. Sim. Beleza. Certamente, se morrermos, né? Vamos voltar pra cá. O personagem aparentemente não pula. Ou. Poderia ter vindo na Mokoi e matado ele, cara. Galera, o game provavelmente vai vir com legendas em português, tá? Depois eu tenho que dar uma olhada na Steam pra ver o que que fala lá. Na Steam sempre dá pra ver, né? Ah, vacilão. Nossa, cara. Ele me stunou só com aquilo. Receba, boba. Caia. Beleza. Beleza. Rapaz. Tá com cara de que eu vou gostar disso aqui demais, mano. Como é que é? Alguns inimigos. Tem... Ataque. Tá ok. Olha a minha estamina, cara. Morri. Vocês viram ali a minha estamina? Caramba. Ó, os caras vão dar respawn. Os caras vão dar respawn. Cara, é Souls, né? É o mais puro suco de inspiração. Souls-like, blood, demon. Aparentemente tá tudo muito igualzinho. E isso é legal. Cara, eu tenho que tomar cuidado. Olha lá a minha estamina. Sai. Cara, acabou a minha estamina. É desespero. Tá vendo lá embaixo? Minha barrinha de estamina. Olha lá. Eu acho que eu poderia ter finalizado ali. Detalhe. Olha o olho dele. Olha o olho dele, ó. Ele ficou com a minha alminha, cara. Com as minhas almas. Ah, não. Eu recuperei, hein. Calma. Fica de boa, Calil. Já deu pra perceber que o negócio aqui é... Cabreiro. Eu tenho que tomar muito cuidado com a minha estamina. E a minha vida também, né? Nossa, morri. Caramba, velho. Não, não, não. Ele tem dois ataques ali, Calil. Abraço. Vamos. Negócio ali é prestar muita atenção no nosso life. Nos golpes do cara. Não sei o que foi isso, mas foi muito bom. Será que o golpe finalizador? Será que esse é o golpe finalizador? Bom, vamos lá. Pô, cara. Esse golpe... Eu acho que esse terceiro golpe eu só tenho que defender, cara. Ele vai mandar mais um. Cara, como que pega, velho? Farry nele, liu. Vou ficar... Ah, mano. É isso mesmo. É isso mesmo. É o bolinha, galera, que tem que apertar. Tem que quebrar a postura dele. Nossa, acabou já, mano. Acabou a postura dele, a gente consegue dar um golpe forte. Ah, tá crescendo de novo, ó. Difícil, difícil. Mas vamos. Você tem que equilibrar muita coisa, cara. Estamina, tudo, mano. Ah, não. No finzinho. Tá, mas eu acho que eu entendi. Agora eu acho que eu entendi a pegada. Vamos. Poxa, peraí. Acho que eu fui pro lugar errado, velho. Não, volta. Com certeza eu fui pro lugar errado. Pra cá, filho. Foi. Acho que eu entendi a pegada desse grandão aqui. Vamos lá. Acabou a barrinha. Aperto bolinha. E ele arregaça. Beleza. É, isso aí, Lio. Isso aí, isso aí, isso aí. Nossa, eu tomei essa, hein, mano. Morreu. Boa. Ó. Pegamos mais uma peça de armadura. Opa, torço. Ó. Estamos ficando bravos. Cara, eu nem acredito que eu tô jogando casena. Opa. Caramba, mano. Já pegamos tudo já, o que a gente precisava. Elmo. Olha lá, ó. E no inventário, se a gente quiser, dá pra... Não mostrar o Elmo. Ó. Display Elmo, tá vendo, ó. Se eu quiser... Opa. Eu posso mantê-lo off. Olha lá. Pra ficar com o benefício, mas sem ele ficar vista. Né. Ó. Pegamos uma arma melhor. Eu acho que é isso. Não, mas eu vou deixar o Elmo sim, cara. Eu vou deixar o Elmo sim, porque deve ter um monte de Elmo bonito. É. E com certeza eu vou querer ver. Então, deixa o nosso personagem com o Elmo aqui. Vambora. 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 Fire Inc. Que loucão Olha, mano Acabou minha estamina Foi Que isso aqui Tá Cara, que louco Certamente vamos Nossa, cara Quando esse jogo sair, maluco Eu vou me divertir demais Tipo, demais Agora que eu tô nessa pegada de souls Ah, mano Vai ser muito bom isso aqui Já foi também Opa Essa armadura de gladiador aqui A gente tá completando ela Tá O que que é isso aqui? Ô, louco Ó Trajezão de gladiador, ó Que topzera, mano Acho que agora só falta as pernas Vamos Bonfire Estamina Força de vontade Vitalidade Beleza Se morrer Voltamos daqui O que é isso, meu amigo? Devagar aí O que é aquilo, mano? É o... Vai Ok Kazan has fallen Tem um Kong Ali Aonde? Ah, é fraquinho Ainda bem, né? Cara Eu ainda É Não tem configuração aqui, não Cara Vamos lá Oh, toda vez Esse macaco me engana, velho Que desgrama Já vamos vendo aí, galera Onde não confiar nos macacos Lembra lá, o Kong Beleza Beleza O cara O cara é lotado de macaco O macaco chato Uma poção Receba Receba Foi Wow Nossa Vamos! Ai, não! Minha também! oh que isso ae ae amigão foi ae era com ele que tava já vou pegar aqui e vou pôr também pronto agora estamos gladiadoresco completasso beleza destruímos todas as pedras que tinham aqui mano acho que por aqui eu vou estar seguindo a história será que não 2 ataques opa bonfire ali ó ai caraca não é não que isso cara quem é você meu irmão pega leve ai bicho ô doido caraca caraca 4 ataques mano pegamos um outro elmo de gladiador mais forte caraca caraca nossa era bonfire mesmo não 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 era caraca 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 É só isso que eu tenho Safaro O bolinha ou B é o finalizador Só acho que devia ter mais Acho que devia ter mais desmembramento Vai não Isso bicho, dá nele Boa Que engraçada velho Atalho Tá bom Ah mano, é o boss que a gente viu no trailer No último gameplay na verdade Vixe Nossa Nossa Peraí cara Sai, 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 sai Eita Não tem Ô louco Pega esse pilão aí Vou largar a mão de você mesmo Tá, isso aí provavelmente eu tenho aqui Tá 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 Eu vou decorar ainda o moveset desse bicho É, isso aqui que não dá pra Não dá pra defender Eu tenho que esquivar Tá Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ai minha estamina Ai minha estamina Nossa, minha estamina Nossa Nossa Véi Ó Aquela Ó Essa corridona dele aqui também não dá Vai bestão Vai bestão Puta Minha estamina Cara É Olha só Um abraço Ai Ai é muito folgado Nossa Não tem defesa Maluco Peraí bichão Que folgado Que folgado Acabou comigo Nossa Maluco Rapaz Eu vou apanhar Aqui já deu pra perceber que o negócio vai Ficar feio Cê é louco Cê é louco Pô e ó o sangue Cara Sujando tudo Tá ligado? Meu Deus Vamos Que comecem os contadores Que comecem os contadores Que da hora É o sangue É o sangue Vai lá Fáil 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 que Fáil Fáil Claro Cara, eu não sei como é que depende disso Acabou Mano, como é que eu vou defender isso? Cara, como é que eu vou defender aquilo? Cara, como é que eu vou defender isso? Cara, como é que eu vou defender isso? Cara, como é que eu vou defender isso aqui? Caramba Cara, como é que eu vou defender? Não! Ah, não Ah, não! Nossa, minha estamina Vai Não, cara Ai Nossa, cara Tá Beleza Ele vai tendo golpes novos Toda hora ele vai abrindo um leque diferente Beleza, vambora Vamos passar Estamos começando a entender Ai Só porque eu falei Dei a bumbada aqui Dei a bumbada aqui Ah, Calil Dei essa vacilada mesmo Mano, isso aqui eu não sei Oh, Consegui Ai Vamos Vamos Não, 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 Não estamina. Nossa, eu não acredito. Bom, amigo. Receba! Aê, mano. Muito bem. Mission complete. Maravilhoso. Beleza, um brother. Ao que parece, é um brother, né? Pô, galera. Estou gostando do jogo, hein? Cara, que delícia, velho. Eu estava sem help. Eu estava feliz, foi o Bantu que me encontrou. Oh, fomos salvos, hein? Ah, a gente tem um fantasma possuindo a gente. Quem está nos... Nos possuindo, né? É poderoso. Seu corpo. Nós precisamos. Cara. Cara. Tá. Beleza. Eu vou... A gente já viu muito isso aqui. Essa... Esse capacete aqui. E quando eu mudar de capacete, aí eu troco. Deixar a cabeleira. Ó. Brabão ou não? Cara, tá muito bonito. Sério mesmo. Vou fazer aquele nosso clássico... 360, né? Cara, olha isso. Eu não sei você. Mas eu até aqui, meu irmão. Eu gostei demais. Gostei demais. Vamos lá, senhorinha. Tá, eu preciso me provar no teste dos três deuses Bantu. E depois disso... E depois disso... E depois disso... Ah, olha aí, tem escolhas. Por que você me salvou? Fomos atrás do barulho do monstro e te encontramos. Talvez seja a vontade dos deuses. O Império é nosso inimigo, Kazan. Mas... O Império é seu inimigo, Kazan. Se você não tivesse derrotado o dragão do Buzak, então nós todos teríamos sido desesperados. Tá bom. Vamos lá, tia. Que a bênção nos guie. Isso aí. Olha aí o Kazanzeiro. Cara, a gente tá jogando Kazan. Caramba, velho. Pô. Toda vez que os caras postavam alguma coisa de Kazan, eu ia lá no Twitter e reclamava, mano. Falava, e aí, cara? Cara, vocês não vão liberar uma demo? E aí? Olha esses olhos. Por que você quer isso? Você acha que isso vai funcionar? Vá lá. Prova-se. Tá, o Espírito tá zombando da gente, porque estamos tentando nos afastar dele. Então, e aí toda vez que os caras postavam alguma coisa de Kazan, falando que a galera lá no Oriente estava testando, eu, pô, mano, libera a demo pra nós, libera pra nós. Mano, mal esperava eu que ia ser escolhido pra poder testar o jogo antes, cara. Putz, eu tô muito feliz. Tô muito feliz e tô gostando do que eu tô vendo. Tá tendo umas quedas violentas de... de FPS nessa build, tá? Mas provavelmente a build que vocês vão jogar, galera, já não vai ter mais isso, tá? A build que vai chegar pra... Playstation e pra Xbox provavelmente vai estar bem melhor que essa minha, tá? A gente vai ver isso juntos, com certeza. Mas eu quero acreditar que sim. Vocês podem acompanhar o FPS ali em cima, né? Então eu tô fazendo esse teste no PC e como vocês viram, não tem opção de mexer em nada, né? Nessa build, pelo menos. Aprenda uma habilidade... Beleza, cara. Ganhamos ponto. Cadê? Árvore de habilidade. Vamos lá. Olha aí, mano. Olha aí, mano. Ah, dá pra tirar também, ó. Eu coloco o ponto. Se eu não quiser, eu tiro também. Ó. Golpe forte. Frenesi. Mano, olha a armadura que ele tá usando ali embaixo, galera. Pô, espero que nesse jogo eu não tenha o lance de peso. Depois eu tenho que dar uma olhada, ver se... General? Que isso? Ah, esse aqui é o personagem, tá? Só que eu só tenho um ponto, cara. Beleza. Ainda estamos com essa aqui, que é melhor. Oh, o traje! Verdade! Nós tínhamos ganho um traje. Aumento o meu ataque. Beleza. Algumas coisas que eu tenho no inventário aqui. Posso usar. Ah. Ah, a bolinha. Ah, mano. Entendi. Ganhar boost, ó. Saquei, saquei. Ó, o traje. Tá. Eu só preciso fazer o que, então? Eu preciso... Colocar essas coisas... Aqui, ó. Tá vendo lá embaixo, ó? Beleza. Ó, o doguinho. Já vi que o jogo vai estar lotado de roupinha, mano. E eu não gosto das paradas. Tá. Galera, nesse jogo, o Perry é bem de buenas, tá? Pelo menos, até agora, é bem tranquilo. Olha. Como é que é? Olha. Olha, rapaz. Boa. Boa. Interessante, interessante. E isso é o poder do espírito lá, hein. Olha lá. Se eu quiser mirar no doguinho, ó. Olha lá. Abraça o doguinho. Interessante. Tem um lance que tá subindo ali, ó. Tá vendo? Amarelinho. Que eu não faço ideia do que é, mas tô bem curioso, hein. Eu lembro que no... Eita, o que foi? Ah, macaco. Eu lembro que no trailer... Eu lembro que no trailer... Era ele... Eu lembro que no trailer, mano, esse espírito, né, que tá consumindo ele e tal... A gente vai poder... Depois, eu acho que lutar na forma dele ou alguma coisa assim. Eu me lembro disso, cara. Nossa, o bagulho me impede de poder usar. Tá vendo ali? Não, 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 não. Pronto, agora eu posso usar a cura já. Interessante, mano. Os caras desse jogo aqui fizeram a lição de casa, viu? Ó, pra curar contra a poção. Tá bom. Uou! Caramba! Batemos! Tomei, tomei! Nossa, ele tá moscando. Pera aí! Nossa, velho! Morri! Nossa, é que o bicho tá moscando, hein? Nossa, maluco! Vou morrer! Rapaz! E olha aí, mano. É mobzinho, cara. Tá bom. Olha aí, como um bom Souza é isso, mano. Todo mundo tá de volta. Olha aí. Eita, nóis! Cara, estamina aqui é ouro. Estamina aqui é ouro. Ó, o macaco queco lá e o mico-pico. Mirou na cabeça, matou o macaco, mano. Eita, você tá mechando. tomei peguei peguei seu timing danado ai que delicia manda roupinha pena que não tem nenhum lugar que ta pra ver o boneco inteiro ali no HUD beleza vambora nossa toguinho fulminado vambora vambora nossa os frames morrendo vambora vai na hora que vai pegar outra arma vai ser louco opa que susto cara o que aconteceu ah cutscene nossa espadão nossa noooosss malu Venha! Venha! É o Lio do Espadão. Nossa, que delícia. Venha! Nossa, velho! Qual é a sua, tiozão? Não é que tio louco, mano? Ô, louco, o que aconteceu? Peraí, 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 peraí! Ai, sem estamina, velho! Puta merda! Obviamente o Espadão gasta muita estamina. Faz sentido. Ah, não. Você tá brincando que eu voltei daqui. Ah, não, jogo. Não faz isso, não. Caramba, velho. Que triste. Ah, eu acho que eu poderia ter quebrado aquilo pra fazer atalho. Fui burro, fui burro. É pra usar essa arma aqui, galera. É a estamina que vai, hein, mano. Vou ter que melhorar. Ó, tá vendo ali, ó. Atalho, ó. Eu vacilei, hein. Vacilo total, meu. Desculpem. É pra trocar de arma, peraí. Ah, é uma... É uma por vez? Será que não tem um jeito de trocar? Eu acho que não, hein. Nossa, que da hora. Olha como acaba, mano. A estamina. Dá pra dar um empurrão, ó. Olha lá. Olha lá. Olha aí, cara. Nossa, cara. Sei que lá vai vir um porquinho aqui de novo. Ah lá. Nossa, 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 nossa. Adeus, porquinho. Baje. É interessante. O espadão é interessante. É, eu vou ter que passar por isso. Não vai ter nenhum. Vamos lá. 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 Meu Deus do céu mano Não Caramba mano Que doideira Tá Ganhamos um ponto Então você sobreviveu aquela Não que isso fará muito diferença Interessante Interessante Quando o inimigo atacar eu posso fazer um Tá bom Vamos ver no que isso vai mudar Estamina Necessário demais O loucura São do mal Quando o inimigo te atacar Eita mano Ah Interessante Interessante Oh Não deu em Ai Ai Irmão Cara será que eu tenho que fazer na hora certa e eu to fazendo errado Certeza que eu to fazendo errado Meu amigo Ah Aprendi Na hora certa mesmo Olha Olha aí Continue Me dando Trajes Legais Ó Olha esse traje velho Isso aí O negócio é procurar bicho grandão e detonar os bichos grandão Cara Cara então meio que tem uma hora certa pra fazer aquele ataque legal Legal e deu certo né Para Vale Para nada Fique Para nada Para nada Para nada Pelo jeito tem tanto lugar Para a gente poder explorar Eita Olha aí mano, caverna Caverna ou porquinho Ah mano, eu vou no porquinho primeiro Nossa, só que eu estou sem vida Pera aí Mete o louco não Senão a gente vai voltar muito longe Preciso achar uma bonfire Caraca, que isso Irmão Escapei do porquinho Para vir para cá Eu não acredito que eu dei uma dessa Caraca, bicho Vamos colocar aqui para a gente ver Ó Top, né Gostei desse conjunto Tá muito Tá muito legal As abraçadeiras devem estar no porquinho Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui no inventário que me ajude Ué, poção, mano Ai Puta merda O porquinho me viu Corre, ué Não posso morrer aqui, cara Não posso morrer aqui, cara É a coisa mais sábio É a coisa mais sábio a se fazer, mano Liberar o atalho Sentar lá na bonfire E depois volta Isso é louco Ah, nem precisa Tem uma aqui Esqueci Oh, na moral, mano Olha isso Cara Cara Tá muito bonito Isso é louco Olha isso, cara Caramba Ixi, eu vou jogar demais isso aqui Meu Deus do céu Como eu vou jogar isso aqui Beleza Tamo zero Vambora Cara Gostei do espadão Na moral Beleza Oh, me deu a saia É, faltava a saia Real Falta a saia E o bracelete Agora só o bracelete Olha, mano Ó Top, né Isso é louco Topzera demais O macaco Nossa Nossa, que bicho chato Bonfire ali Não tem opção Não tem opção de descansar, né Só upar mesmo E é isso Mas cada vez que a gente usa Ele já meio que descansa Obrigado Obrigado Toda hora que entra cutscene Me assusta Nossa, outra arma Me dê, papai Nossa, lança Caraca Lança Bicho Venham Provar da lança Do Liu Que isso, cara A lança é poderosa Oh, peraí, cara Peraí, cara Seja vacilão, não Olha, rapaz Nossa, que maravilha Maluco Quebra-fustura E tome Nossa, eu gostei muito, cara Nossa, garoto Nossa, cara Que isso Esse deve ser o segundo teste Aí eu acho que daqui a pouco Ele libera o terceiro teste Caraca Quem? Nossa, cara Tá muito legal Nossa, tá muito legal Oh, oh Cara, e olha no chão, cara Olha no chão Maravilhoso 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 Lindo, 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 lindo Eita, nós Quando que lança, mano? Já tem data Olha, mano O que eu tava querendo Oh, oh Oh Eu posso pular E meter essa daqui, ó É a mesma coisa Beleza Tá, esse aqui Foi o terceiro desafio Peraí Calma Ah, tá Beleza Esse é o caminho Tô até perdido, mano Tão legal Tô até perdido Agora aqui já é uma da manhã, mano Não fiz live hoje Ai, Calil Burro Tô bem cansado Eu recebi visita Hoje em casa Mas mesmo assim Eu tinha que vir aqui, mano Dar uma testadinha no bagulho Porque, oh Tá valendo cada minuto, mano Que build delicinha Lácrima Poder chegar assim Nos inimigos É muito legal No God of War Que é da hora Esse tipo de golpe Me dê trajes Muitos trajes Oh, oh E deu mesmo Ah, não Ah, não, galera Maravilhoso Inclusive ele me deu um capacete Melhor E finalmente Aí, ó Agora sim Set completo Olha lá Agora sim o set completo Caramba Vocês estão tendo paciência Comigo aí, viu, galera Olha, cara Nossa, bonito demais Nossa, bonito demais, cara Eu só tô sentindo falta De inimigo, cara Eu acho que deveria ter mais Tá ligado Encontra um aqui Outro Ih, rapaz Encontra um aqui Outro ali Devia ter mais Quem sabe tenha, né Depois Sei lá A roupa toda cheia de sangue Também Tá bem legal Isso Tá, isso aqui Depois já vai virar Um atalho Tá na cara Mas e aí Quebro isso Derrubo isso Não Ixi E aí E aí Não Também Será que dá pra ir correndo, mano Eu acho que não vai funcionar Mas vamos Não O boneco Ele não pula mesmo Não tem pulo Deve ser por aqui É, por aqui Maravilhoso Cara Lança, velho Se tiver esse lance De Upgrade, cara Nossa Eu quero Parar isso aqui Ai, não Minha estamina Morri De besta Na verdade Tá, mas o caminho é ali mesmo Vambora Não Inscreva Não Próximo Inscreva Nossa, o cara está flutuando Nada Bom demais Ah, aqui a gente cortou o atalho Entendeu Beleza Ah, danantinho, chegamos E aí 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 Estou indo aí já, filhão Ele está aí Vou pegar mais roupinha aqui É As mesmas, porém, melhores E aqui, acessório Aumenta a estamina Aumenta a estamina Boa Ó Vacilão Vacilão E aí E aí Estou curtindo Estou curtindo Estou curtindo Só acho que deveria ter um pouco mais de inimigo E aí E aí E aí Aumenta a estamina Boa Aumenta a estamina Olha lá Tem os atributos, cara Eu estou usando esse carinha aqui Mas Ó Esse daqui Ele é de um nível maior, né Uma classe melhor Tá Beleza Aumenta a estamina E aí Amigão Sentiu saudade Me lembro de você, cara E aí Aumenta a estamina E aí Aumenta a estamina E aí Quase Mais um golpe eu acho que ele acaba comigo Foi Espero que o loot seja melhor no jogo final Oh Eu acho que o último teste ali Nossa só que eu estou para morrer Bom vamos lá Espera aí atalho Ae O que é isso é duas armas Ó Deve ser meio que parecido Que nós tínhamos É isso mesmo Mano minha vida Ah eu estou enfrentando eu mesmo Eu estou enfrentando eu mesmo Vamos Espera aí Estou enfrentando uma versão minha mesmo Deve ser o terceiro desafio Vamos Nossa É eu mesmo Rapaz Como é que eu vou vencer eu Vixe é cabreiro Come um dano violento Não é isso né Calil Nossa Quando acaba a minha vida, ele usa o golpe forte, né? Rapaz. E aí, joguinho? Dá uma força aí, velho. Meu Deus do céu. Não pode acabar a minha estamina, velho. Ai, ai, não! Caraca. Acabou a estamina e abraço. Ele não se importa em usar o golpe forte, cara. O golpe finalizador, né? O que é isso, meu amigo? Pega a leve aí, cara. Cara, eu não consigo fazer nada. Meu Deus, cara. Acabou, acabou a minha estamina, morri. Por que ele usou esse golpe, velho? Surrender. Amanhã, o irmão está todos se mortos. Ai, amanhã! Qual foi que o irmão tinha morto? Cora! O irmão está indo para o irmão! Nossa! Dá pra matar isso? O que é que você pode me ajudar? Você realmente acha que você pode ganhar contra a ele? morre só usar aquele será que isso funciona de alguma forma para quebrar o ataque dele o que é isso? o que é isso? o que é isso? Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Acho que não vai rolar não, hein. Eu fico tentando dar parry. Dessa vez eu vou ficar só defendendo. Vamos ver se tira a vida. Acho que vai tirar só a estamina. Mas vamos ver. O que já é ruim também, né? O que é isso, cara? É, galera. Acho que encontramos um desafio. Eu não consigo sequer zerar a estamina do bicho, velho. Nada. Que loucura. E aí, mano? Vai parar ou não vai? O que é isso? O que é isso? Você sabe que Asma está morta, e é sua parte. É galera, eu acho que a gente vai ficando por aqui hoje, já estou bem cansado, não sei nem quantas horas já deu de vídeo aqui, mas pelo menos já deu para a gente testar um pouquinho do game e vocês terem uma ideia de como é que funciona o First Berserker Kazan. Galera, vou ficando por aqui, vai ter sim continuação, então comentem aqui por favor caso vocês estejam gostando, eu fico muito feliz em saber de estar produzindo um conteúdo que vocês querem assistir, beleza? Comentem aí, falem o que vocês acharam até agora, quais os pontos positivos e negativos, logo logo já vem o episódio número 2, beijo no coração, sucesso, fiquem com Deus, até a próxima, valeu!